E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que se pode descontar de um funcionário que faltou ao trabalho. Afinal, a gente sabe que a relação entre patrão e empregado é algo bastante delicado e que você precisa sempre lidar com conflitos, com brigas, problemas pessoais e vários outros fatores que influenciam na produção dos seus funcionários. Na verdade, o empreendimento, a empresa, fica na verdade nas mãos dos funcionários que devem ser de confiança e com a mesma vontade que você tem pra fazer com que o negócio vá pra frente. Quando, por exemplo, o funcionário falta, logo que o patrão pensa é em descontar do pagamento dele o dia faltado. Porém, quando que a empresa pode fazer isso, nem sempre é uma coisa muito clara. E a resposta, na verdade, é que tudo depende da situação. E a gente vai ver essas situações que a falta deve ser abonada e as situações que a falta não deve ser. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então, acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solucione Contábil. Olá, pessoal. Tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal, esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom, pessoal, vamos começar aqui vendo quando temos que abonar uma falta aí, né? Segundo o artigo 473 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, os trabalhadores aí que estão na CLT, que são os que têm carteira assinada, têm direito a faltar sem ter o desconto no salário e nem ter que compensar a falta em outros dias. Vamos ver as situações então que isso acontece. Até dois dias consecutivos no caso de morte dos seguintes graus de parentesco. Cônjuge, se o cônjuge morreu, se os pais e avós aí ascendentes morreram, se os descendentes como filhos e netos, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho viva sob dependência econômica da pessoa, nesse caso aí a pessoa tem sim direito de faltar sem ter o desconto do salário. Outra situação que isso acontece é até três dias consecutivos no caso de casamento do funcionário. Então se a pessoa casou, ela pode faltar por até três dias e não pode ter o desconto do salário. Pode faltar também por cinco dias em caso de nascimento de filho, por um dia em um período de um ano em caso de doação de sangue, né? Muita gente vai doar sangue aí e acaba tendo que faltar, e uma vez a um ano isso é totalmente possível. Até dois dias consecutivos ou não para se alistar como eleitor, nas datas de comparecimento obrigatório para o cumprimento do serviço militar, né? Isso aqui é bem óbvio, até porque não é, como se diz, culpa do funcionário faltar, tem que servir o serviço militar, então ele tem que ir lá, não tem esse negócio aí não, e a empresa tem que entender isso aí. Nos dias que estiver fazendo prova de vestibular também é permitido faltar, nos dias que tiver que comparecer perante a justiça como parte, testemunha ou jurado. Também pelo tempo necessário quando estiver participando de reunião do sindicato, e o seu funcionário for representante aí de uma entidade sindical. E pode faltar também até 15 dias por motivo de doença, sendo o custo assumido pela Previdência Social, caso seja necessário afastamento do trabalhador por mais que este período. Então, pessoal, caso o funcionário falte e não possa comprovar que o motivo não foi nenhum dos citados aqui neste vídeo, você poderá descontar a falta dele aí. E como que você pode descontar? Quando tem uma falta sem justificativa, é descontado o proporcional, repito, é descontado o proporcional a um dia de trabalho em seu salário. E caso tenha se ausentado por um determinado período de tempo, desconta-se o proporcional ao período de tempo em que ele faltou. Então, eu resolvi listar para vocês aí algumas das consequências legais de se faltar injustificadamente no trabalho. Lembrando que tais punições podem ser simultâneas. Então, vamos lá. Pode ser punido com desconto na remuneração referente ao dia da falta. Outra punição possível é advertências e suspensões, podendo levar a demissão por justa causa. Outra punição aí que acontece com o funcionário que falta sem justificativa, é o desconto no período de férias, podendo ser punido somente quando tiver mais de 6 faltas não justificadas, como a gente vai ver no decorrer deste vídeo. E também o desconto do descanso semanal remunerado. O funcionário não terá que trabalhar no final de semana, mas deixará de receber por ele aí. Beleza, pessoal? Agora vamos ver uma situação aqui, né? Meu funcionário pediu para bater nas férias deles. Como que funciona aí? Bom, quando o seu funcionário pedir para que a falta dele seja abatida nas férias dele, pense bem, pois não é tão simples como parece. Quando vamos abater nas férias, o número de faltas tem que ser maior que 6 e vai aumentando assim de maneira gradativa. Vamos lá. Até 5 dias de falta, o funcionário tem direito a 30 dias corridos de férias. Então, até 5 dias de falta, pouco muda ou nada muda aí nas férias, né? Agora, se ele faltou aí de 6 a 14 dias de falta, o funcionário tem direito a 24 dias corridos de férias. Aí você vê que ele é punido e tem uma férias menor. Se ele faltou no ano aí, né? Faltas injustificadas, né? Vale dizer que estou falando faltas injustificadas. De 15 a 23 faltas, o funcionário tem direito a 18 dias corridos de férias. E de 24 a 32 faltas, o funcionário tem direito a 12 dias corridos de férias. Assim, pessoal, vale dizer, vale lembrar que se o funcionário tiver mais de 32 faltas, ele perde o direito a férias. E quando vamos descontar do salário a falta, o cálculo é realizado de maneira proporcional. E uma dúvida bastante frequente que os patrões aí que os empresários perguntam aqui no canal é a seguinte. Posso despedir o funcionário por causa da falta? Bom, não existe uma regra clara sobre você desligar o seu colaborador por motivo de falta. Mas a falta, ela pode gerar demissão por justa causa. Inclusive, pode ser aplicada ao funcionário que faltar somente uma única vez em um dia de extrema importância. O funcionário que faltar ao serviço por 30 dias seguidos é considerado que ele abandonou o emprego e que acarreta automaticamente a demissão por justa causa. Esta regra se encontra na súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho. E se ficou alguma dúvida, pessoal, por favor, deixe aqui nos comentários aí. Compartilhe este vídeo para que todas as pessoas possam conhecer sobre os seus direitos, sejam os empregados para saber quando que ele pode faltar e quando que ele não pode, sejam os patrões para saber quando que ele pode punir o empregado e quando que ele não pode. Então compartilhe o conhecimento, pois o conhecimento é muito importante. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho